Essa é nossa casa Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda o seu nariz, senão o jacaré Come o seu nariz e o dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda os seus olhinhos, senão o jacaré Come os seus olhinhos e o dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda as suas orelhas, senão o jacaré Come suas orelhas e o dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda a sua boca, senão o jacaré Come a sua boca e o dedão do pé Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim E lembre-se, a tia está morrendo de saudade Logo, logo nós estaremos juntos, tá bom? Hoje nós vamos estudar inglês E a nossa aula vai ser sobre a nossa casa Vai ser sobre a casa e os seus compartimentos Seus cômodos Nós vamos aprender um pouco sobre isso E a tia vai passar para vocês um vídeo Preste atenção no videozinho Agora você vai conhecer as partes de uma casa em inglês Escute e repita Cozinha Cozinha Kitchen Kitchen Quarto Bedroom Bedroom Sala de jantar Dining room Dining room Sala de estar Living room Banheiro Bathroom Bathroom Garagem Garage 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 Agora abra um livro de inglês na página 18 E a primeira questão Diz assim Diz assim Desenhe e pinte o seu quarto Você vai desenhar bem bonito e pintar bem colorido o seu quarto, certo? Agora abra um livro de vocês na página 19 E diz assim Relacione cada objeto ao seu cômodo Você vai ligar, tá ok? E tem que ser com cores diferentes Não esqueçam E ao lado você vai cobrir bem bonito o nome de cada cômodo Estamos chegando no final E essa é a última página de atividade É a página 20 Você vai completar com as letrinhas que faltam Para formar o nome dos cômodos Peça ajuda de algum adulto, tá certo? E por hoje é só meus amores Beijão E até a próxima aula